Em Santa Isabel do Oeste, o Ampere saiu na frente do Marechal com Iago, 1 a 0. Depois, Gui Falcão encontrou Murilo, que limpou a marcação e empatou, 1 a 1. O Ampere foi para o ataque, Foguinho deixou o time em vantagem, 2 a 1. Ainda no primeiro tempo, Darley cruzou, a defesa não tirou e Jardel fez 3 a 1 Ampere. No segundo tempo, o Marechal reagiu, Gilvan fez o segundo. E na jogada de Biro e Murilo, Biro empatou, 3 a 3. Mas no ataque de Foguinho, Bruno deu um biquinho, mas contra o próprio time, gol contra. Final de jogo, Ampere 4, Marechal 3. No jogo da volta, o Ampere terá vantagem do empate.